E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade é Diablo Immortal Então como é uma gameplay que eu estou fazendo aqui Do dia, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é E aqui embaixo, nesse Ibenfad Aí você tem que fazer essa bosta, pra abrir os baús e ter a chance de pegar aquele maldito cristal que está faltando Entendeu? Aqui, cadê? Tem essa bosta aqui, que só sai você abrindo os baús Então você logou no dia, entra aqui e faz essa bosta Entendeu? Eu acho chato, mas tem que fazer, pra completar aquela bosta Oh yeah! Recompensa diária Eu vi algum item aqui Oh, chato Oh, chato Oh, curu pus Vamos lá. 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 Abate do dia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hidra. Aí sim, cara. Aí sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que beleza. Que beleza. Que beleza, cara. Que beleza, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que beleza. Que beleza. Vamos lá. 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 E tá. Cara, a gente foi muita sorte, cara, caraca Vai morrer, vai morrer, vai morrer Olha, eu não lancei, aê Aí sim, cara É, conseguimos aqui mais uma joinha Aí sim, cara Ah, que beleza, cara, que beleza Eu já tava, eu pensando que tinha que ficar farmando o tomo, mas Ah, a sorte veio pra ficar, cara Que satisfação, cara, que satisfação É, conquistas Aí matamos aqui a Hidra Aí o que que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou para o mapa É preciso ver quanto é que é o negócio Era o Monte Zavani Era mais ou menos por aqui Hoje acho que não dá Acho que amanhã ou na quarta-feira Que eu vou fazer o templo da perdição Alguma coisa assim Aí aparece o dia que vai ter Ó, 37 Então Terça Vai ser quarta-feira 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 É, quarta-feira Então eu vou ter que entrar a quarta-feira Pra fazer esse Pesadelo Ancestral É, Pesadelo Ancestral Que é o negócio pra pegar mais uma joia Tá bom? Então... O que mais que eu ia fazer? Ah, eu vou botar joia Cadê, 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 cadê Loteria das Sombras Eu vou botar aqui Vai pra cá Vamos botar aqui a joia As joias do infinito Ah, vamos colocar aqui a joia É Aprimorar Potência Mais um Mais um Ok Então só falta mais um Pesadelo Ancestral Né Que vou fazer na quarta-feira Vou tentar logar pra pegar isso aqui E mais outro que eu faço Abrindo os baús, entendeu? Mas eu preciso também Daquelas Aquelas platinas Né Pra poder Abrir, né Eu não sabia que Eu ia pegar a joia assim tão rápido Ou a hidra assim tão rápido Então eu vou aproveitar pra fazer caçada Vamos fazer Las caçadas 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 Eu só vou fazer uma caçada porque Eu preciso dormir cedo Porque amanhã Tem que trabalhar Presencial É É Acabou a mamata Acabou o home office Eu tô indo mais Mais presencial Então Tá foda Aí tem que acordar cedo Infelizmente E aí Tá foda Tá foda E aí E aí O que é isso? 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 Vou dar uma explorada no mapa 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 Vou dar um mapa Vou dar uma explorada no mapa Não tem energia Não tem energia Não tem energia Não tem energia Mostra Não tem energia 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 Aí Skuru, iu 100% mapa Tá, agora vamos fazer isso aqui Margie Sashore Margie Sashore Margie Sashore Armadura Eu vou focar no ataque Pois pra mim Melhor ataque é melhor defesa Artefatos perdidos Cadê a arte de fato? Ah Não entendi Eu vou focar no ataque Car Margie Sashore Tchau. 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 Deixa eu só matei esses aqui. Ah, tá bom. Vamos lá. Ah! Vamos fazer o covil. Eu não tenho suficiente energia. O pessoal aqui tá forte, cara. Ah, tá bom. É só o que eu recordo. Eu gostei desse laser desse cara. Ah, tá bom. 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 O que é isso? 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 O que é o fato pergido? Cara, tá bugando o jogo Ai, que loucos, mano Eu não quero sair do jogo Oh, oh, oh Poleta Me trouxe Vem do desafio recusar Eu vou sair Eu preciso fechar o jogo Eu tô cansado Vamos ter que trabalhar Mais um desafio aqui Conquistas realizadas Eu vou Finalizar aqui a caçada E Me vou ir a dormir Estou cansado Preciso dormir, gente Hoje a gameplay Valeu a pena Será que eu consegui Infernicário Consegui Consegui Aêê Upei mais um level Vamos ver Vamos ver se tem algum item Para excelência Eu vou aumentar Aqui, talvez Potência Tem algum item Tem algum item para Não, não tem Então eu vou passar no ferreiro No ferreiro rochê Então é isso Eu vou dar uma finalizada Eu vou dar uma finalizada Aqui na gameplay Espero que vocês gostem Desse vídeo Em que nós matamos o Hydra Deixa aquele like Ou dislike Comenta e compartilha E se inscreva no canal Valeu E se inscreva no canal E se inscreva no canal